Vai, Red! Vai, vai! Vai, Red! Oi, papi! Oi, Red! Pelo menos, sua majestade. Meu Deus, meu Deus! Ai, quero crescer um pouquinho mais de hora. Tá gravando, tá gravando. Vai, vai, Red! O Paulo não vai saber de nada. Vai, Red! Vai! O que é isso, cara? Tenta lá, cara. Tenta lá. Tô gostando de meca, se nuca. Não faz de novo, vai lá. Não tô nem te ouvindo, índio. Disco. Disco.